E aí galera, beleza? Recebi mais um produto aqui de lojas chinesas, lojas parceiras aqui do canal, dessa vez da loja Banggood. Recebi aqui o Ulephone, ou é que se pronuncia, é Ulephone, não sei exatamente como é que se pronuncia, mas é o Ulephone Power 2, que tem uma capacidade absurda de bateria, galera. É o primeiro smartphone que eu recebo aqui no canal que tem 6.050 mAh. Ora, essa capacidade pode permitir que o aparelho fique ligado com uso intensivo por cerca de 2 ou 3 dias, né? Mas isso a gente vai ver durante a análise, né? Quando eu estiver utilizando o aparelho por alguns dias, e ver exatamente se essa bateria realmente rende. Então vamos fazer um unboxing das primeiras impressões. Ele vem numa caixa aqui bem bacaninha, né? Nem vou colocar em cima da mesa, porque sem mistérios, né? Vamos logo aqui abrindo, sem muito mistério. Aqui está o moleque, todo empacotadinho aqui no plásticozinho. Deixa eu tirar aqui desse plástico. O desgrama, que bicho grosso! Também uma bateria de 6.050 mAh, né? Tinha que vir com um dispositivo assim, grosso, né, monó? Olha pra isso, tá vendo, pessoal? Deixa eu dar uma focada melhorzinha aqui. Opa aí, mano, o molequinho grosso. Mas enfim, tem outros detalhes aqui, com a película aqui que vem na frente, com alguns detalhes sobre o dispositivo. Tá dizendo aqui que ele tem uma bateria de 6.050 mAh realmente. É um processador da MediaTek MT6750 octa-core de 8 núcleos. E 4 GB de memória RAM com 64 GB de memória interna. Ô moleque! Um Toit ID, né, com sensor de impressão digitais, provavelmente aqui na tecla frontal. Outro detalhe, uma tela de 5.5 polegadas, Full HD. E provavelmente é o tipo de tela IPS, não sei exatamente. A câmera frontal de 8 megapixels com a principal de 13 megapixels. E construção em metal, unibody. Android 7.0. Vamos ver o que é que vem aqui. Restante nessa caixa linda! Essa caixa, adorei esse formato de caixa. E aqui está o carregador. Aparentemente carregador rápido. Bom, quero dizer antes de mais nada, que o aparelho está custando aproximadamente 540 reais na loja Banggood. Já já vou dizer sobre a taxa de importação e quanto tempo ele levou para chegar aqui em meu endereço. Eu moro no interior da Bahia. Aqui está, ainda vem um cabo que você pode utilizar para transferir a carga do dispositivo para outros smartphones. Olha esse cabinho, que também serve para você utilizar para fazer leituras de pendrives em seu dispositivo Android. E aqui um cabo USB vermelhinho, bem bacana, diferenciado. Micro USB, a chavinha para remover o slot sim. Está aqui, vocês estão vendo daí que eu estou vendo também. E aqui, o que é que tem mais dentro? Olha a caixa bem bacaninha, né? Vem ainda isso aqui, provavelmente os guias e manuais de instruções. Vamos lá, abrir! Oh, moleque! Olha só o que vem aqui, pessoal! O guias e manuais de instruções. Uma paradinha aqui que você cola atrás do smartphone para você segurar quando quiser tirar selfie, fazer selfie com o smartphone. Esse acessóriozinho aí, não sei se vocês estão vendo. É o guia e um QR Code aqui na parte traseira, que não vai te servir, ninguém nunca pega nisso. Opa! Película de vidro, já vem! Isso aqui é a fabricante que manda, não é a loja que manda, já vem dentro do aparelho mesmo. Se você comprar, já vem com essa película aí de proteção de vidro. E ainda essa capinha aqui, ó, que parece que é de TPU, né? Para você colar no smartphone. É bom vir com esses... Oh, mano! Olha para aqui, mano! Olha para aqui, que sensação bacana! Mano do céu! Um acabamento aqui em couro na parte traseira. É bom vir com essas capas, com essas capas de proteção em película, porque dificilmente você vai encontrar uma película ou uma capa de proteção na internet ou no camelódromo. Então, se a empresa chinesa já mandar com essas capas, mano, ô maravilha! É gostoso demais! Vou colocar logo aqui para ver como é que fica. Ai, mano! Ai, mano! Olha que bacana, mano! Eita, moleque grande e grosso lá ele! Vamos lá! Agora, dar as minhas primeiras impressões. Eu vou aqui iniciar o dispositivo pela primeira vez e contar as minhas primeiras impressões com relação ao dispositivo. Quer dizer, já contei, né? Já mostrei a pegada. Vou mostrar os seus detalhes depois que eu fazer as primeiras configurações. Até lá! Pronto, pessoal! Fiz as primeiras configurações. Configurei a impressão digital. Deixa eu ver se já está funcionando aqui. Oh, bacaninha! Não é very fast, mas funciona perfeitamente. Fiquei aqui fuçando. Fiz as primeiras configurações e tudo mais. Percebi que ele tem um Android modificadão aqui. A versão do Android 7.0, pelo menos. Já testei o alto-falante, inclusive. Porque esses alto-falantes que vêm aqui na parte inferior, não confio muito, não. Então, já reproduzi uma música aqui e vi que o alto-falante é bem baixo. E em alguns momentos até estouro o áudio. Então, já vi que é um ponto fraco do dispositivo. A galera já está me criticando porque eu fico fazendo comentários negativos de smartphones sem ter testado a fundo. Oh, meu irmão! As primeiras configurações é isso. Se eu ouvir aqui, logo de cara, que o smartphone está assim, então já tenho o que falar. Porque são testes básicos, né? Reproduzir áudio, olhar a câmera. São testes básicos. Então, vamos prosseguir, porque aqui já estou falando. No entanto, mano, a capacidade da bateria desse dispositivo é monstruosa. 6.050 mAh, 64 GB de memória interna. Com 4 GB de memória RAM, ele deve funcionar aí tranquilamente, né? Android modificadão e tudo mais. A gente vai testar a fundo nos próximos dias, porque eu vou ficar utilizando o dispositivo para fazer mais comentários sobre ele, a respeito dele, inclusive. Percebi aqui que ele vem com carregador Fast Charger. Tem até um selo aqui, ó, Fast Charger, que provavelmente recarrega mais rapidamente. Quer dizer, com a capacidade de 6.050 mAh, ele tem que ter esse carregamento mais rápido, porque quanto mais capacidade, mais a bateria demora de completar a carga. Então, é muito interessante. O legal é que ainda você pode reverter, né? Passar a carga desse dispositivo para outro dispositivo, que vem com o cabinho aqui, ó. O cabinho para você converter aí, ó. Transferir carga do dispositivo para outro, qualquer outro. Achei demais. Vim com essa capinha aqui com acabamento de couro, né? Porque vai ser difícil encontrar uma capinha. E eu, que sou meio desastrado, deixo os smartphones cair, tenho que usar uma capinha dessa. Vem com uma película de vidro também. Então, é uma ótima opção, porque aqui, ó, na loja Banggood, ele está custando 540 reais, aproximadamente. Outros detalhes que vocês provavelmente vão querer saber é com relação à taxa de importação, né? Ele está custando 540 na loja Banggood. Aqui no Brasil, você vai pagar 200 reais. Essa é a taxa que você está pagando aqui na Bahia, pelo menos. Quer dizer, em qualquer outro estado que não tem recolhimento de ICMS. Então, geralmente, é 200 reais mesmo para vários estados. E o tempo que ele demorou para chegar aqui, em meu endereço, foi 28 dias. Vocês que provavelmente moram em capital, o tempo deve ser um pouco mais curto, né? Deve levar 25 dias, aproximadamente. Então, é um período bem bacana. Se você quer importar um dispositivo com duração de bateria monstra, mano, vai ser aqui. Vai ser esse aqui. Quer dizer, eu nem testei ainda ele, mas é evidente que essa capacidade oferece várias horas de utilização do dispositivo. Sobre as primeiras impressões com relação à câmera do dispositivo, fiz algumas capturas aqui rapidamente com a câmera frontal, com a câmera principal. percebi que os resultados são até bacaninhas, né? Ele tem um foco lento, né? Aquela coisa de dispositivo intermediário ou razoável tem aquele foco lento. Você tem que segurar bem firme o celular para a foto não sair tremida, tanto na câmera frontal quanto na câmera principal. Isso foi o que eu percebi logo das primeiras impressões. E é bacana. Parece uma boa opção, porque o aparelho custa só 540 reais. Mas então só aí, só de custar 540 reais e ter uma bateria de 6.050 mAh já desperta a curiosidade de vocês, né? Então, parece ser uma boa opção, né? Ainda vem com película, vem com capa, vem com um acessóriozinho para você segurar o dispositivo aqui atrás. Esse acessóriozinho aqui, ó. Você cola ele aqui atrás, ele é autocolante. Isso aqui é tipo um chaveiro. Você prende aqui, ele vai ficar preso aqui para você prender o dispositivo no seu dedo para quando for fazer selfie. Porque esse aqui, meu irmão, você tem que segurar firme para as fotos não saírem tremidas. Então, pessoal, basicamente é isso. É um dispositivo bem bacana. Qualquer outra dúvida, qualquer outro questionamento, pode deixar nos comentários que eu vou responder vocês. E é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like favorito. Até a próxima.